Um boilerplate robusto para projetos React, um framework CSS com o Flexbox que promete ser revolucionário e um clássico da web, Browser Hacks, para encontrar hacks de browser em diversas situações. Tudo isso agora no DPW Expo. Depois de alguns entraves técnicos, voltamos. React Bolt é um simples e robusto boilerplate para projetos React. Olhando aqui as suas características, ele conta com React em si, obviamente, Redux com Redux Tank, Babel, lógico, para a gente usar aí os melhores e mais avançados recursos, Webpack, CSS, testes com Jest, um Lint com ESLint e o Husky, que se você não conhece, vale muito a pena dar uma olhada. Então, sua instalação é bem tranquila e ele conta com alguns comandos, como para começar, o Start, um comando de Build, Lint e até um Lint Fix. Geralmente, muitos dos errinhos que são encontrados aí podem ser corrigidos automaticamente. Test, um watch de test e cover e Cypress também, que é bastante interessante. O legal é que há features já programadas para o futuro, como Hot Module Replacement, Support Access, na minha opinião, fundamental, PWA e um acréscimo aí de SEO. Então, vale a pena mesmo dar uma olhadinha no React Bolt, um boilerplate simples e robusto para projetos React. Butter Cake, também conhecido como bolo de manteiga, é um moderno e levinho framework CSS com Flexbox. Dando uma olhada aqui em algumas de suas características, obviamente 100% responsivo, moderno, construído com Flexbox, é o mínimo que se espera hoje em dia e modular, que é muito importante. Não precisa carregar ele todo. Então, aqui tem alguns exemplos que você pode conferir, mas eu queria dar ênfase aqui ao preview. Então, dando uma olhadinha rápida, temos aqui a parte de tipografia, temos aqui paleta de cores, já vem com algumas bases, botões, veja que há estados aqui, inclusive de loading, bem interessante. Temos aqui estados e eventos de botão, não é? Como Info, Warning, Danger e assim por diante. E alguns modificadores, como Rounded, Outline, Pequeno, Grande e assim por diante. Grupos de botões, muito legal. Na Bars, Badges, bem interessante. Olha aí, tem bastante, uma gama realmente grande. O que ele chama aqui de Tips, que são essas informações aqui que podem ser breves e interativas. elementos de formatos, elementos de formulário, checkboxes, switches dele eu achei muito legal, tem diversas opções à disposição, barras de progresso, accordion, enfim. Ele tem bastante coisa mesmo. Realmente, é um framework bem legal. E, na documentação, você pode aprender a usar tudo isso, para já experimentar o Butter Cake em projetos, nem que seja para fazer um teste. Mas, sinceramente, eu acho que, já na sua versão 3, ele já está maduro o suficiente para ir para a produção. Vale um teste, hein? Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Browser Hacks é um site clássico, principalmente, para quem tem que, de vez em quando, dar uma roubadinha e usar a Hacks no CSS. Basicamente, você procura aqui, por exemplo, IE8, o que é disponível aqui, dentro do que o site oferece, para seletores que só funcionam IE8. Então, se você deu azar de pegar um projeto com esse tipo de suporte, você vê que algo não está ficando legal só no IE8, Pega esse seletor, por exemplo, se atender aqui às necessidades da descrição, e dentro desse seletor, você faz a sua modificação, e somente em IE8, isso vai surtir efeito. Não vai atrapalhar nada do que já está funcionando, e você vai conseguir modificações específicas naquele browser. Daí o nome Browser Hacks. Não me diga! Pela sintaxe aqui, você vê que realmente são hacks, né? Não me pergunte como eles descobrem que isso funciona. Inclusive, se você souber, coloque aí nos comentários, eu mesmo sempre quis saber como o pessoal faz para descobrir isso daqui. Ele tem aqui alguns macetinhos, alguns facilitadores, que a gente pode usar. Por exemplo, se a gente apertar F, ele vai para a parte de Firefox. Se a gente apertar C, vai para o Chrome. S, Safari. O, Opera. E I, Internet Explorer barra Edge. Então, independente de qual hack você esteja precisando aí, lembrando que também há para Android, né? Dispositivos móveis. Basicamente, você vai procurar aqui o que você precisa, e ele vai mostrar para você o seletor que você deve usar. Às vezes, pode não funcionar. É importante fazer testes aí, ver se vai direitinho. Tanto que, em alguns casos, ele oferece algumas opções para se fazer a mesma coisa. Claro, não é ideal usar hacks. Em último caso, mas, se for preciso, Browser Hacks, esta preciosidade aqui da web, site clássico, já deve ter ajudado milhões de desenvolvedores. Com certeza, vai ajudar. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.